Neste vídeo tu vai conhecer a cidade de Três Coroas, que fica na Serra Gaúcha. Tu vai ver também o rafting que nós fizemos no Rio Paranhana. Já te inscreve no canal e ativa o sino para não perder as dicas de passeios nos próximos vídeos. Para chegar lá entre as coroas, tu tem duas opções. Ou tu vai pela RS20, pela estrada de Itacoara, mas é subindo a serra e cheia de curvas. Eu sempre vou por essa porque eu acho a mais bonita. Para quem vem de Porto Alegre ou quer ir lá e não quer subir a serra, daí tem a opção de pegar a RS290. Aqui está a entrada do rafting, nós estamos na RS115 e vamos entrar para a linha Café. A direita aqui agora, está escrito ali, Parque das Laranjeiras Rafting. Entra aqui nessa estradinha aqui. Dobra à direita aqui e vai costeando. Então não tem mistério, tem muita placa também formando. Só que a maioria das placas está dizendo Parque das Laranjeiras. Mas pode seguir essa placa porque tem três parques lá de aventuras com rafting e outras aventuras. São três parques, um do lado do outro. Agurizada, o Adventure Park é bem do ladinho do Brasil, o parque. Então assim, não dá 30 segundos um do lado do outro. E assim, não dá 30 segundos um do lado do outro. E são dois comandos que a gente utiliza para remar, que é a remada frente e a remada ré. Na remada frente, a gente leva a pá do remo lá na frente, puxa até mais ou menos a cintura aqui. Um pouquinho de força, afundando bem a pá e o bote vai andar para frente. Certo? Remada ré é ao contrário. A gente empurra a água e aí o bote perde velocidade ou anda para trás. Vamos errar aí, gurizada! Vamos errar! Galera, daí assim, para quem não sabe o rafting, nós estamos pegando agora um ônibus, né? O ônibus vai nos levar até uma represa, até Canela. É sete quilômetros daqui, entendeu? Daí lá a gente pega o bote, desce e volta aqui para o parque. Galera, olha a represa que bonita aqui, coisa linda. Então a gente veio de ônibus até aqui, nessa represa aqui. Olha a coisa linda. Na verdade a represa está transbordando já. Olha aí, galera! Uhul! Fregou, pegou o bote. Frega agora, vai! Frega a frente! Agora olha para cima! Uhul! É o poder, velho! Agora é a pisa! Isso, muito bom! Pode voltar, galera! No 3 a gente vai gritar bem alto esse grito aí. Tá bom? 1, 2, 3, do Grito! Canal do Alô! 1, 2, 3, do Grito! Parou! Frente! Frente agora, galera! Bora lá! E aí, gurizada, vai começar a brincadeira aqui. Aê, pisou! Pisou, pisou, pisou! Pisou! Começou bem, galera! Começou um trivão aí! Tá deu uma porrada na parede. Pinto, pinto! Pinto! Ah, ah, ah! Foi! Meu, ó! A galera aqui tá se puxando o remo aqui, ó! Tão tudo sincronizadinha! Fira os pés, galera! E continua a frente! Bora lá! Parou, pisou! Olha os galhos, galera! Olha os galhos! Meu Deus! Peraí, peraí! Enganchou aqui, ó! Ó, cuidado, ó! Ó, como... O cara encalhou ali, meu! Olha como é fácil, gurizada! Putzana! Ah, meu! Agora eu vejo que o instrutor sofre! É? Parou! Desculpa! Meu Deus do céu, né? Que morou mesmo! Não, não! Pode voltar, galera! São tu gritou! Tchau! Eu não vou lá! Nessa parte aqui, os barcos param pra gente se atirar no rio, se atirar só de colete. É importante falar que essa parte aqui só faz quem quer, entendeu? Quem não quiser entrar no rio assim não precisa, é óbvio, ninguém é obrigado a nada, tá? Quem quiser pede pra virar o barco, tem gente que pede pra virar o barco, tem uns que não gostam de virar o barco, entendeu? A espuma, quem consegue, nada pra direita. Quem não consegue, rege o braço e abre o olho que a gente joga o cabo. Lembra de abrir o olho pra ver onde tá o cabo, a água não cega não, tá galera? E eu, foi da demonstração da brincadeira, então uma salva de palmas pra ele! Tá largado até a primeira onda, força e pra força! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí logo bem aqui do lado os caras já fazem o camping aqui, ó. Isso aqui que é o legal desse camping aqui, que tu deixa as barracas do ladinho do rio, né? Ó. Vou dar a minha opinião aqui do que eu achei do parque aqui, tá? E essa vista aqui, ó, tem só na saída, tá vendo? Eu vou sair mais pra lá também, vocês vão ver como é bonito o lugar. Só que quando tu tá saindo do parque, entendeu? Quando tu tá lá dentro do parque, pelo menos eu não consigo visualizar essa beleza, entendeu? É um lugar legal, tu vê que é integrado com a natureza. Legal o rio, né? Mas a visão dos morros mesmo o cara não tem, ó. É tapado pelas águas. Ó, curiosada. A vista daqui de cima que eu digo, olha como é muito mais bonita. Essa vista lá no parque o cara não tem essa vista, entendeu? Ó. E nos outros parques o cara já vê, ó. Lá no Laranjeiras, lá no Adventure Park. Então, cada lugar tem essa beleza, não adianta, né? Aqui tem coisas boas que lá não tem e vice-versa, né? Escreve tuas dúvidas e opiniões nos comentários aqui embaixo. Tchau, tchau, tchau. Era isso, gurizada. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.